Samara Fagundi, já vem pra cá minha filha, bota a Rua da Cacimba aqui no BG Manhã. Pois é, Diego, Laranjeiras, que é o berço da cultura sergipana, e a gente fala lá já com os organizadores aqui da festa, o primeiro Gabriel, pra saber que história é essa, né? Que bloco, o Bloco da Cacimba, realizado na Rua da Cacimba, por que? Me conta. Bom dia, né? O Bloco da Cacimba foi um grupo de jovens, né? Cinco pessoas, eu, Léo Marques, Lucas, Gildete Carol, que sentamos, né? E pensamos em valorizar a nossa cultura. Então, a Cacimba, por causa da fonte que existia lá, né? Existia um grande número de pessoas, e que tinha um bloco também que saía fora de época, que era chamado Flores de Outoras, que acabou. Então, uma forma de homenagear esse bloco também, mas trazendo o frevo, né? O frevo de raiz, né? Saindo sempre no segundo sábado, depois de carnaval. Então, aí sai o Bloco da Cacimba, que o próprio hino dele já diz, né? Vem, vem, vê, vem, vê. Vem ver o Bloco da Cacimba passar. O rosa, verde e branco, chegou para brilhar, né? É um bloco que vai trazer a união das famílias, as famílias pelas ruas, mostrando essa tradicionalidade que é da nossa cultura, que é do povo de Laranjeira, essa nossa identidade cultural, também de um frevo raiz. Olha só que bacana, o carnaval não parou ainda, não, aqui em Sergipe, pelo visto, viu? Porque esse bloco sai amanhã, lá em Laranjeiras. Quem vai falar dessa programação é o Léo Max, me diga. Então, amanhã, né, a partir das 15h30, certo? Eu convido você aí para participar, estaremos lá com o nosso frevo rancho, o nosso frevo raiz, certo? Pelas ruas de Laranjeiras, a partir das 15h30. Ao chegar o bloco na Rua da Cacimba, novamente, teremos dois shows, um com a Banda Eros, né, abrindo a noite da Cacimba, na Rua da Cacimba, e depois, Ari Bahia, encerrando aí o Bloco da Cacimba 2019. Então, a gente espera você lá na Rua da Cacimba. Perfeito, então está feito o convite, viu, Diego? Você vai comparecer? Ah, minha filha, se for para tirar a água dessa Cacimba, a gente se joga para curtir uma festa, porque quem gosta de Ufuzaca sou eu. Samara, daqui a pouquinho ela volta, viu, com mais informação, né? Isso, então está bom, está combinado, beleza? Está certo? Pronto. Beleza.